MÚSICA Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Pessoal, no vídeo de hoje é um vídeo especial Porque o Cinema Geral completou mil inscritos nessa semana É pessoal, o Cinema Geral completou mil inscritos E para comemorar os mil inscritos Sabe pessoal, eu fiz uma promessa em um unbox Em alguns unbox que eu fiz Que eu falei que se meu canal completar mil inscritos Eu vou fazer um vídeo mostrando minha coleção atual de DVDs atualizada É pessoal, e agora como prometido Eu vou mostrar minha coleção de DVDs Mas eu vou mostrar primeiro a minha coleção de filmes de animação É, sabe pessoal, como você já sabe Eu gosto muito de filmes de animação E pessoal, e antes de começar o vídeo Mete o dedo no like Que esse like ajuda muito o meu canal Se você não for inscrito Seja bem-vindo, se inscreva no canal E clica no sininho para ativar as notificações Contar verbo de novo E então, vamos começar este vídeo Pessoal, o primeiro filme de animação que eu vou mostrar é esse Missão Cegonha E sabe pessoal, essa animação é bem legal Conta a história de um pardal chamado Richard Que ele é adotado com uma família de cegonhas E ele passa a vida toda acreditando que é uma cegonha É, sabe pessoal, essa animação é bem legal Parte da frente A lombada A parte de trás Sinopse Classificação livre E essa animação foi distribuída pela Play Art A arte interna do DVD A arte do disco E também pessoal, eu vou mostrar Meu filme de animação favorito Que é este O Cisne Apaixonado É pessoal, sabe Isso virou meu filme de animação favorito Bom, o Cisne Apaixonado Conta a história de um Cisne chamado Louie Que ele nasce mudo É, ele nasce sem voz E com a ajuda do seu amigo Sam Ele aprende a ler, a escrever Ele também aprende a tocar um trompete E ele faz de tudo para declarar o amor Por uma Cisne que ele ama Sabe pessoal, esse filme é muito bonito E também pessoal, essa animação Foi até difícil encontrar Mas graças a Deus eu encontrei A lombada A parte de trás A sinopse As apresentações especiais Que são os bônus Classificação livre Encarte Ah, e sabe pessoal O disco não está ao contrário não É porque essa parte aí É igual a parte de trás Porque ele é um DVD Que vira DVD ROM E também pessoal Eu tenho um DVD A Lenda dos Guardiões É uma animação muito legal Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação livre Arte do disco É um DVD simples Mas sem carte Pessoal Eu também tenho o DVD Yellow Bird O Pequeno Herói Que é distribuído Pela Universal E sabe pessoal Essa animação é bem legal Conta a história De um passarinho amarelo Orphan Que acidentalmente Ele vira líder De um bando De outras aves Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre DVD DVD simples Sem carte E também pessoal Eu tenho o DVD Do filme Pássaros Livres Altas Aventuras Que foi distribuído Pela Paris Filmes E sabe pessoal O design da animação É um pouco ruim E essa animação Foi feita na Argentina E foi o primeiro filme Argentino Feito em computação gráfica É Eu fiquei sabendo Que esse filme Correu até um risco De ser cancelado E a animação Não ficou tão boa A iluminação É um pouco exagerada Mas o enredo Da animação É bom É Aparece um enredo Que conta sobre Superação Sobre aceitação Dentre outros Parte da frente Lombada Classificação livre Sinopse É um DVD Simples Mas sem carte Pessoal Eu tenho um DVD Cegonhas A história Que não te contaram E sabe gente Essa animação É bem legal Lombada Parte de trás Extras Classificação livre É um DVD Simples Sem carte E também pessoal Eu tenho um DVD Do filme Rio E sabe pessoal Esse filme É bem legal Que mostra Uma apresentação Do Brasil Pessoal Eu já assisti Esse filme No cinema E gostei Parte da frente Lombada Parte de trás Classificação livre É um DVD Com encarte E também pessoal Eu tenho um DVD Do filme Rio 2 Sabe Eu também gosto Dessa animação Que é uma continuação Direta Que é bem legal Parte da frente Parte de trás Sinopse Bônus E também Classificação livre E também É um DVD Simples Sem carte Pessoal Eu também tenho Um DVD Do filme Bons de Bico Gente Na versão brasileira O filme Ele é dublado Por Leandro Hassum E Mark Sius Mellin E essa animação É bem legal E foi distribuída Pela imagem filmes Parte da frente Parte de trás Classificação livre Sinopse Lombada DVD simples Sem carte E também pessoal Eu tenho um DVD Do filme Cantando de Galo E sabe pessoal Recentemente Essa animação Teve também Uma sequência Que foi direto Para os streamings E essa animação Foi distribuída Pela Paris Filmes E sabe pessoal Eu fiz uma pesquisa E eu descobri Que ele é um terceiro filme De uma franquia Vocês já ouviram Falar de um filme Chamado Um filme de ovos É o nome do filme É O filme Um filme de ovos Conta a história De um ovo Que ele fica perdido Mas depois ele volta Para a granja Para ser chocado É E esse filme É uma continuação Bom Na verdade é um terceiro filme Porque tem um filme Um filme de ovos Outro é Um outro filme de ovos E um frango É E esse é o terceiro filme Da franquia Parte da frente Lombada Parte de trás Classificação livre DVD DVD simples Sem cart E também pessoal Eu tenho um DVD Do filme Zambésia Sabe gente Essa é uma animação Sul-africana É E foi o primeiro filme Do estúdio Triggerfish Animation Studios É E esse filme foi distribuído Pela Paris Filmes E sabe pessoal Esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Classificação livre Sinopse DVD simples Sem cart E também pessoal Eu tenho um DVD Do filme Leaf Uma galinha na selva É Que é uma animação Sul-coreana E sabe pessoal Esse filme é bem legal Nossa Eu até choro Quando assisto esse filme O filme foi distribuído Pela Europa Filmes A lombada A parte de trás Classificação livre Sinopse Sinopse DVD simples Sem cart Pessoal Eu tenho um DVD Do filme Violent Um herói Que vale a pena Foi distribuído Pela Europa Filmes E sabe gente Essa animação é bem legal Conta a história De pombos correios E como vocês viram O DVD Tá com luva A parte da frente A lombada A parte de trás Os extras Sinopse Classificação livre Arte do disco E arte interna E também pessoal Eu tenho um DVD Do filme Tarzan A evolução da lenda É uma animação Feita por captura de movimentos Feita na Alemanha E sabe gente Esse filme é bem legal Foi distribuído Foi distribuído pela imagem Filmes E foi dublado por José Loreto E Débora Nascimento Bom O José Loreto Dublou o Tarzan E a Débora Nascimento Dublou a Jane Lombada 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 Parte de trás Classificação livre Sinopse DVD simples Sem carte Arte interna Arte do disco E também pessoal Eu tenho um DVD Do filme Coraline Um mundo secreto Que é um filme Muito assustador Que faz qualquer criança Borrar as tripas E foi distribuída pela Universal E sabe gente Essa animação Eu acho legal Classificação livre Nossa Por que tem classificação livre Essa animação É assustadora demais A lombada A parte de trás Sinopse Extras Arte do disco DVD simples Sem carte Gente Eu também tenho o filme As Aventuras De Tintin Que é uma animação Muito legal Feita por captura De movimentos Parte da frente Lombada Parte de trás Sinopse Bônus especiais Classificação 10 anos Arte do disco Arte interna Do DVD É um DVD Simples Sem carte E também pessoal Eu tenho o DVD Jack E a mecânica E a mecânica do coração Que é uma animação Baseada em um livro Chamado a mecânica do coração Que já foi publicado Aqui no Brasil E essa animação É bem legal Vamos ver Foi distribuído pela Paris Filmes Parte de trás Classificação livre Sinopse A lombada A lombada DVD simples sem carte E a animação foi distribuída pela Fox Filmes E também pessoal, eu tenho o DVD Homem-Aranha no Aranhaverso Gente, eu já assisti esse filme no cinema Eu acho esse filme bem legal A Lombada Bônus especiais Sinopse Classificação 10 anos E também pessoal, eu tenho o DVD do filme O Príncipe do Egito Sabe pessoal, essa animação é bem legal Contra a história de Moisés E é uma animação da Dreamworks Lombada Parte da frente Parte de trás Tem os bônus especiais Sinopse É um DVD com encarte Eu também tenho o DVD do filme Titã Que esse filme foi até difícil de encontrar Que é uma animação da Fox Bem antiga Eu fiquei sabendo que esse filme ia ser um live action Mas acabou virando uma animação E sabe gente, esse filme é bem legal Lombada Parte de trás Extras Sinopse Sinopse DVD simples sem carte E também pessoal, eu tenho o DVD do filme Astro Boy De 2009 Que essa animação é bem legal Foi distribuída pela Paris Filmes Lombada Classificação livre E Sinopse Nossa, o Astro Boy Ele é dublado pelo Rodrigo Faro Legal hein DVD simples sem carte E também pessoal Eu tenho o DVD do filme No Mundo da Lua Que é uma animação espanhola Que é feita pelos mesmos criadores De As Aventuras de Itadeu E sabe pessoal, essa animação é bem legal Classificação livre Sinopse Lombada DVD simples sem carte Eu também tenho o DVD do filme O Pequeno Narigudo Que foi distribuído pela Focus Filmes E sabe gente, essa animação é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Menu principal Classificação livre E também pessoal, eu tenho o DVD O Reino Gelado Que é uma animação russa E foi distribuída pela Play Art Essa animação é bem legal Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre Arte interna do DVD Arte do disco DVD simples sem carte E também pessoal, eu tenho o DVD do filme O Reino Gelado 2 Que foi dublado por Star Talents É, porque o primeiro filme não foi dublado por Star Talents Mas esse filme foi dublado E eu acho que ficou legal A animação é distribuída pela California Filmes A Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre DVD simples sem carte Também tenho até o DVD Reino Gelado Fogo e Gelo Que é o terceiro filme da franquia Que foi dublado pela Larissa Manuela João Guilherme Avila João Cortes E Lipe Volpato É muito legal esse filme, gente A Lombada Lombada Parte de trás Sinopse Classificação livre DVD simples sem carte DVD simples sem carte E também pessoal, eu tenho o cinema E também pessoal, eu tenho o DVD do filme O segredo E foi distribuída pela Universal, a lombada, a parte de trás, classificação livre. E é um disco que vem um brinde. A arte do disco. E também pessoal, eu tenho uma animação brasileira chamada Lino, uma aventura de sete vidas. Que tem no elenco de vozes originais, que é Girapaz, Celton Mello e Paola Oliveira. Eu já assisti esse filme no cinema e é bem legal esse filme. Lombada, parte de trás, classificação livre. DVD simples sem carte. E também pessoal, eu tenho um DVD Planeta Fantástico, que é uma animação muito boa. E é uma animação adulta. Eu comprei a edição especial de colecionador. A lombada, sinopse, classificação 12 anos. DVD em carte. E também pessoal, eu tenho o DVD Clássico das Animações. Que é um box que vem em quatro filmes. Classificação 16 anos. Essas são as sinopse e os filmes. Vem até com os encartes do filme. Que o disco 1 tem o filme Anos Luz e Uma Grande Aventura. Que no original se chama Watership Down. No disco 2, contém o filme Quando o Vento Sopra e também Perfect Blue. E também pessoal, eu tenho um DVD do filme Festa da Salsicha. Que é uma animação adulta. Que o roteiro foi adaptado pelo Porta dos Fundos. E não é uma animação para crianças. Lombada, parte de trás, classificação 16 anos, bônus especiais. DVD simples, sem carte. E também pessoal, eu tenho um DVD do filme Bolts e Bleep. Dois robôs pirados, que é uma animação da Play Art. Que eu me lembro que já passou até no Cartoon Network esse filme. Lombada, parte de trás, classificação livre, sinopse. DVD simples, sem carte. Arte interna do DVD e a arte do disco. Eu também tenho um DVD do filme Killer Bean, o Super-Herói. Que é uma animação que foi animada por um só homem. E sabe gente, essa animação é bem legal. Foi distribuído pela Paris Filmes. Lombada. Parte de trás. Classificação 12 anos. Sinopse. DVD simples, sem carte. Eu tenho a animação Willy, que é uma animação feita na Malásia. Que parece mais uma cópia do filme Carros. E é distribuída pela Play Art. A lombada. Classificação livre. DVD simples, arte do disco. Sem carte. E também pessoal, eu tenho um DVD do filme Minions. Eu já assisti esse filme no cinema e é bem legal. E é distribuído pela Universal. A lombada. Parte de trás. Classificação livre. Sinopse. Fem carte. E também arte do disco. E pessoal, eu tenho uma animação. A Terra Encantada de Gaia. Que é uma animação alemã de 2004. Que aqui no Brasil estreou nos cinemas em 2006. Essa animação é distribuída pela Paris Filmes. E foi dublada por Star Talent. Que foi dublada pela Turma do Pânico. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Arte do disco. DVD simples sem carte. E também pessoal, eu tenho um DVD do filme Anastácia. Que é um filme da Fox. Sabe gente, esse filme é bem legal. A lombada. Parte de trás. Sinopse. Classificação livre. Arte do disco. DVD simples sem carte. E pessoal, eu tenho um DVD do filme As Aventuras de Sami. Que essa animação foi distribuída pela Play Art. E sabe pessoal, essa animação é bem legal. A lombada. Parte de trás. Classificação livre. Extras. DVD simples sem carte. E também pessoal, eu tenho um DVD do filme O Último Unicórnio. Sabe pessoal, essa animação é meio esquecida. É, mas é uma animação bem legal. Mesmo que contém cenas bem assustadoras dessa animação. A lombada. A sinopse. Que está em várias línguas. DVD simples sem carte. E também pessoal, eu tenho um DVD Os Mosconautas no Mundo da Lua. Que conta a história de moscas que vão para a Lua. E foi distribuída pela Play Art. E sabe pessoal, essa animação é bem legal. Lombada. Parte de trás. Classificação livre. Menu principal. Legendas áudio. Sinopse. E é um DVD duplo. É, porque tem dois DVDs. Tem um DVD que mostra a animação 3D. E outro é uma animação 2D. E vem até óculos 3D. Para assistir a animação 3D. E também tem uma animação 3D. E também tem uma animação 3D. O que será de nozes? Que foi distribuída pela Play Art. Lombada. Classificação 10 anos. Sinopse. Arte interna do DVD. Arte do disco. DVD simples. DVD simples sem cart. Eu também tenho até o DVD do filme Big Pai Big Filho. Que recentemente essa animação teve uma sequência. Igualzinho o que será de nozes. Também teve uma sequência há alguns anos atrás. E sabe pessoal, essa animação Big Pai Big Filho é bem legal. Foi distribuída pela Imagem Filmes. Alombada. Parte de trás. Classificação livre. Sinopse. DVD simples sem cart. Eu também tenho até a animação As Aventuras de Ozzy. Que é distribuída pela Play Art. Alombada. Parte de trás. Sinopse. Classificação livre. Arte interna do DVD. Arte do disco. DVD simples sem cart. Eu também tenho um DVD A Mansão Mágica. Que foi distribuída pela Imagem Filmes. E sabe pessoal, essa animação é bem legal. Conta a história de um gato que foi abandonado. E ele para sem querer em uma mansão mágica de um mágico. É mesmo? Lombada. Parte de trás. Classificação livre. Sinopse. DVD simples sem cart. Pessoal, eu tenho um filme de animação A Menina e o Porquinho. Que é baseado no livro de I.B. White. É, o que eu esqueci de falar. É que o filme O Sismo e Apaixonado. Também foi baseado na obra de I.B. White. É, sabe gente? Essa animação é bem legal. Lombada. Parte de trás. Classificação livre. Sinopse. Encarte. Encarte. A arte do disco. Eu também tenho até o DVD Wilbur e Seus Amigos. Que é uma continuação da Menina e o Porquinho. E sabe pessoal, essa animação é bem legal. Lombada. Parte de trás. Sinopse. DVD simples sem cart. E também pessoal, eu tenho um DVD A Lei de O Lobo. E sabe pessoal, essa animação é bem legal. Foi distribuído pela Vini Filmes. Lombada. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Classificação livre. DVD simples sem cart. E também pessoal, eu tenho os filmes. Todes e férias 1 e 2. Que é uma animação alemã. Que ele é um remake de um outro filme. Foi isso que eu vi na internet. E essa animação foi distribuída pela Paris Filmes. Parte de trás. Classificação livre. DVD simples sem cart. E também tem até o filme. Todes e férias 2. Que foi distribuído pela Focus Filmes. Parte de trás. Sinopse. Lombada. DVD simples sem cart. E também pessoal, eu tenho um DVD. DVD Hugo, o Tesouro da Amazônia. Essa animação já passou no Discovery Kids. E é um filme. Dois em um. Que vem os dois filmes. Em um só DVD. Classificação livre. Menu principal. Sinopse. Lombada. A arte do DVD. A arte do disco. Porque tem dois filmes nesse mesmo disco. E também pessoal, eu tenho um DVD do filme Kumba. Que é uma animação sul-africana. Que aqui no Brasil foi dublado por Star Talents. Que como Rodrigo Faro, como Kumba. Sabrina Sato, como Mamavê. E Marco Luke, como Pernudo. E sabe gente? E esse filme é bem legal. E até a música tema foi cantada pela banda Fresno. Lombada. Parte de trás. Classificação livre. Sinopse. DVD simples sem cart. E também pessoal, eu tenho uma animação. Um voo encantado em noite natal. E é distribuído pela Europa Filmes. O DVD tá com luva. E gente, essa animação é bem legal. Lombada. Classificação livre. Sinopse. DVD simples sem cart. E também pessoal, eu tenho um filme Ilha dos Cachorros. Que é uma animação em stop motion. Dirigido por Wes Anderson. E sabe pessoal, essa animação é bem legal. A lombada. A parte da frente. A parte de trás. Classificação 12 anos. Sinopse. DVD simples sem cart. Eu também tenho o DVD Epa, Cadê o Noé? Que foi distribuído pela Paris Filmes. E também recentemente foi lançado um segundo filme na Play Art. A lombada. Classificação livre. Sinopse. DVD simples sem cart. Eu também tenho o DVD do filme Cara, Cadê o Dragão? Que essa animação foi distribuída pela Flash Star. E é uma animação que é uma parceria entre China e Hong Kong. A lombada. Parte de trás. Classificação livre. E esse filme conta a história dos animais, do zodíaco chinês. DVD simples sem cart. Eu também tenho o DVD Pets, A Vida Secreta dos Bichos. Eu já assisti esse filme no cinema. Esse filme é bem legal. Parte de trás. Sinopse. Classificação livre. A lombada. DVD com encarte. Gente, eu tenho o DVD Rap Fit, O Pinguim. Que esse filme é bem legal. Eu também gosto do 2, mas... Em breve eu vou comprar o DVD do 2. Esse filme foi o vencedor do Oscar. E sabe pessoal, essa animação é bem legal. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Classificação livre. DVD simples sem cart. Eu também tenho o DVD do filme O Pinguim Feliz, que é uma animação muito boa. Que eu fiz uma pesquisa. Descobri que quando chegou em VHS aqui no Brasil, se chamava As Aventuras do Pinguim Arteiro. E sabe, esse filme tem uma nova dublagem. Parte de trás. Lombada. DVD simples sem cart. Eu também tenho o DVD Seafood, Um Peixe Fora D'Água. Essa animação foi distribuída pela California Filmes. E essa animação é bem legal. Parte de trás. Classificação livre. Lombada. DVD simples sem cart. Eu também tenho o DVD Outback, Uma Galera Animal. Que essa animação é distribuída pela Play Art. E sabe pessoal, essa animação é bem legal. Lombada. Parte de trás. Classificação livre. Arte interna do DVD. Arte do disco. DVD simples sem cart. E pessoal, eu também tenho o DVD do Como Treinar-se o Dragão. Eu ainda não tenho o DVD do Como Treinar-se o Dragão 2 e 3. Mas em breve eu vou ter. Gente, essa animação é bem legal. Parte da frente. Lombada. Parte de trás. Sinopse. Classificação livre. DVD simples sem cart. Pessoal, eu também tenho o DVD do filme O Grande Urso. Que é uma animação dinamarquesa. Que foi distribuída pela Paris Filmes. E sabe gente, essa animação é bem legal. Lombada. Parte de trás. Classificação livre. Sinopse. DVD simples sem cart. Eu também tenho o DVD do filme Uma Aventura Animal. Que foi distribuída pela Play Art. Que é uma animação italiana. E gente, essa animação é muito boa. Apesar de ser bem infantil. Lombada. Parte de trás. Classificação livre. Encarte. Arte do disco. O gráfico da animação não é bom. Mas o enredo é ótimo. Gente, eu também tenho o DVD Space Chimps. Micos no Espaço. Essa animação foi distribuída pela Paris Filmes. Lombada. Parte de trás. Classificação livre. DVD simples sem cart. Gente, eu tenho o DVD Franklin O Tesouro do Lago da Tartaruga. E sabe pessoal, essa animação é bem legal. Lombada. Parte de trás. Essa animação foi distribuída pela Flash Star. Sinopse. DVD simples sem cart. E dá pra ver que o DVD veio autografado. Pra nós colecionadores, é um insulto ter um DVD autografado. Eu também tenho o DVD do filme O Pequeno Urso. Que na verdade é um filme em longa metragem. E esse filme é bem legal. DVD simples sem cart. Parte de trás. Lombada. Eu também tenho o DVD do filme Space Dogs. Que esse filme é baseado em uma história real das cadelas Belka e Strelka. Que foram os primeiros seres vivos a voltarem do espaço. Essa animação foi distribuída pela California Filmes. A lombada. Parte de trás. DVD simples sem cart. Eu também tenho o DVD da Era do Gelo 4. Eu já assisti esse filme no cinema. E sabe pessoal, esse filme é bem legal. Lombada. Parte de trás. Classificação livre. Encarte. Arte do disco. E também pessoal, eu tenho a trilogia de Era do Gelo. Ela vem com uva. Que vem os DVDs da Era do Gelo 1, da Era do Gelo 2 e da Era do Gelo 3. Pessoal, eu já assisti a Era do Gelo 2 e a Era do Gelo 3 nos cinemas. É, eu já assisti todos os filmes da Era do Gelo em sequência. Menos o 1, porque eu assisti primeiro o 2, depois o 3, depois o 4 e depois a Era do Gelo Big Bang. É, que ainda não tem um DVD da Era do Gelo Big Bang, mas um dia eu vou ter. É um DVD triplo, que vem com um DVD ROM. Que vem o primeiro filme da Era do Gelo. O segundo filme e o terceiro. E também pessoal, eu tenho um DVD do filme Rock Dog no Faro do Sucesso. E sabe pessoal, recentemente foi lançado dois filmes do Rock Dog. Que é Rock Dog, Uma Estrela Renasce e também Rock Dog, Uma Batida Animal. Esse filme foi distribuído pela Paris Filmes. Lombada, parte de trás, classificação livre. DVD simples, sem cart. Pessoal, eu tenho um DVD do filme Bartók, o Magnífico. Que é um spin-off de um personagem do filme Anastasia. Lombada, parte de trás. E também pessoal, eu tenho um DVD de uma animação russa, chamada Um Lobo em Pele de Cordeiro. Que essa animação é engraçada e bem legal. Alombada, parte de trás. Classificação livre. E DVD simples, sem cart. E também pessoal, eu tenho um DVD do filme O Mar Não Tá Pra Peixe. Que essa animação foi distribuída pela Play Art. Lombada. Classificação livre. Menu principal e extras. DVD simples, sem cart. E também pessoal, eu tenho um DVD do filme O Golfinho, A História do Sonhador. Que é um filme que é baseado no livro de Sérgio Bambarém. E sabe pessoal, eu acho esse filme muito bom. Alombada, parte de trás. Classificação livre. Sinopse. DVD simples, sem cart. E também pessoal, eu tenho os DVDs do filme O Conto Americano. Eu tenho O Conto Americano 1. E até o 3 e o 4. Ainda não tem o Conto Americano 2, que é Fávio no Velho Oeste. É, mas em breve vou ter. E sabe pessoal, essas animações são bem legais. Parte da frente. A lombada. Parte de trás. E sabe pessoal, esse DVD, nossa, ele viu até autografado quando eu comprei ele. É, porque é um, na verdade para nós colecionadores de DVDs, é considerado um insulto. É, mas o DVD funciona bem. E também pessoal, eu tenho o DVD do Conto Americano O Mistério do Monstro da Noite. Um Conto Americano O Tesouro de Nova York. Que é um DVD duplo, que vem os dois filmes. E sabe gente, esses filmes são bem legais. Lombada. Parte de trás. Classificação livre. Eu também tenho até o DVD do filme Rudolf, A Rena de Nariz Vermelho, o filme. Que essa animação, ela é baseada em uma canção do século XX. E sabe gente, essa animação, nossa, ela é bem legal. Parte de trás. Lombada. DVD simples, sem cart. Eu também tenho até o DVD do filme Caminhando com Dinossauros, o filme. Eu já assisti filme no cinema e é bem legal. Lombada. Parte de trás. Classificação livre. Sinopse. DVD simples, sem cart. Eu também tenho o DVD do filme Chanteclair, o rei do rock. Que é uma animação do Don Blunt. E sabe pessoal, essa animação é bem legal. A lombada. A parte de trás. DVD simples, sem cart. E pessoal, eu tenho um DVD do filme Animais Unidos Jamais Serão Vencidos. Que é uma animação alemã. E sabe, essa animação foi distribuída pela Play Art. Parte de trás. Sinopse, classificação livre. Arte interna do DVD. Arte do disco. A lombada. E pessoal, eu também tenho o DVD do filme Romeu, o vira-lato atrapalhado. Que foi distribuído pela Paris Filmes. E pra quem não sabe, essa é uma animação feita na Índia. E é muito bom essa animação. Lombada. Parte de trás. Classificação livre. Sinopse. DVD simples, sem cart. Eu também tenho o DVD do filme O Sem Florestas. Que é uma animação bem legal. DVD simples, sem cart. Parte de trás. A lombada. E gente, pra fechar com chave de ouro, eu vou mostrar uma duologia de uma animação que eu até gosto. A ratinha valente. Eu tenho a ratinha valente 1 e a ratinha valente 2, o segredo do ratinho. E gente, sabe, essa animação ratinha valente é bem legal. Eu fiquei sabendo que em breve vamos fazer um live action dessa animação. Lombada. Lombada. Parte de trás. Parte da frente. DVD simples, sem cart. E também o DVD, a ratinha valente 2, o segredo do ratinho. Que na verdade é o protagonismo, além de ir pra ratinha, vai pro filho dela. Essa animação também é legal. A lombada. Parte de trás. Sinopse. DVD simples, sem cart. E pessoal, e é só isso. Sabe pessoal, essa foi a minha coleção de filmes de animação. Eu espero que essa minha coleção de filmes de animação, espero que um dia ela cresce. E pessoal, em breve eu vou mostrar mais da minha coleção de DVDs, porque eu tenho outros. vídeos. E pessoal, e é só isso. Mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho pra ativar as notificações quando tá verde o novo. E pessoal, e mais uma coisa, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos pra outras pessoas. E também pra fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e... Tchau!